Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Meus queridos, é o seguinte, hoje banirão o meu boneco, certo? E eu tô aqui de Udir pra lançar uma gameplayzinha pra vocês. Não focada exatamente na gameplay também, logicamente, mas principalmente no comentário aqui do começo do vídeo. Quem acompanha o canal sabe muito bem, né, essas últimas duas semanas, vai. Eu não tô mais aqui todos os dias como eu estava. Já ficou acho que dois, semana passada, duas semanas atrás, né? Eu acho que eu fiquei três dias sem postar. Aí ontem e anteontem não teve vídeo também, ou seja, mais dois. E no meio dessas duas semanas pra trás e de ontem teve uma semana que eu fiquei acho que dois dias sem postar também, ou um. Eu não sei. Mas enfim, foram mais ou menos aí, umas duas, três semanas aí, essas últimas. Basicamente foi, deixa eu ver, hoje é dia 18. Cara, basicamente a partir desse mês, né? Eu acho que foi exatamente isso, na real. Enfim, resumo, pessoal. Desculpa não ter feito um vídeo antes pra avisar. É porque, na verdade, não era pra estar acontecendo isso. Pra quem não sabe, eu... Putz, cara, deixa eu medir minhas palavras antes de falar, pessoal. Deixa eu pensar bem como que eu vou falar isso aqui. Vamos lá. Pra quem não sabe... Ninguém vai saber, né? Mentira, o pessoal das lives sabe muito bem. Mas enfim, eu não moro sozinho. E aqui em casa, pessoal... É... Aqui em casa minha avó ultimamente tá com muito problema de saúde. Entendeu? Eu vou falar nessas palavras pra mais ou menos chegar onde eu quero chegar. É... Então, num resumo, pessoal. Minha avó não anda muito bem. Começo de mês... Do mês de... Março, né? Que nós estamos. Começo do mês... É... Eu tive que correr atrás dos aparelhos auditivos dela. Porque ela já tava há um ano já tentando... É... Tentando fazer o corre pra... Pra receber. Recebeu. Finalmente, começo desse mês. Acho que foi dia 1 ou dia 2, não sei. A gente mora numa cidade muito do interior, pessoal. Muito mesmo. Quase tem mais cabeça de gado que gente aqui. Tá, beleza. Aí talvez seja um pouco de exagero. Mas é o que tem por aqui, entendeu? Tem plantação... Tem fazendinha... Eu não moro no meio do mato. Mas se comparado em cidades grandes e tal... Eu tô no meio do mato mesmo. Mas enfim... Aí... Cara, por ser cidade pequena... Muitas vezes, quando se trata de... Medicina que fala... Não tem, entendeu? Por exemplo, os melhores médicos... Não atendem aqui. Se atendem... É só no particular e tipo assim... Cara, uma vez por semana... Algo do tipo. Então, geralmente os brabo mesmo... Os brabo eu quero dizer, por exemplo... Quem cuida do coração... Minha avó fez marca-passo recentemente também. Cirurgia e tal. É cirurgia isso? Putz, agora eu não sei. Acho que sim. Eu tô bem informado, né? Mas enfim... Fez... É, cirurgia do marca-passo. Tá certo. É... Fez negócio do aparelho auditivo. Aí tipo assim... Sempre que rola esses trambites aí, cara... Eu tenho que sair. E tipo assim... Cara... Coisa do governo... Não é querendo criticar, não. É explicar mesmo. Coisa do governo é foda. Porque, por exemplo... Os caras falam... Ah, a partir de tal mês... Vai sair o negócio. A partir de março. Falaram. Só que tipo assim... O a partir de março... Pode ser literalmente... Os últimos dias de março... Como pode ser os primeiros também. Os caras simplesmente... Te ligam. Falam... Alô. Recebemos. Pode vir. E aí a gente tem que se foder. Aí o meu cronograma... Ele é totalmente foda. Entendeu? Basicamente é isso. Porque tipo assim... Pô, os caras... Dão uma cartada... Fala... Pô, tá liberado... Mano, a gente pega e vai. A gente não pensa duas vezes. E tá certo também. Ninguém vai tirar essa razão, né? Só que tipo assim... Ultimamente eu não... Não tava adiantando o vídeo. Por quê? Porque teve a parada do... Do... Do coração lá também. Aí agora, cara... Esses últimos dias aí pra trás... Sexta de noite... Minha avó tava mal. Aí a gente falou... Boa. Vamos no médico. Vamos cuidar da saúde. O senhor não tá bem. O senhor não tá mais com idade também pra ficar mal e... E não ir pro médico. Aí ela falou o quê? Com uma boa teimosa que ela é. Ah, eu vou tomar remédio aqui. Vou dormir. Vou acordar curada. Sabe? Aí realidade... Acordou pior. Não quis ir. Beleza. Tomou remédio. Foi deitar. Enfim, né? Só quem... Quem mora com pessoas mais velhas sabe como é que é. Bom, talvez não saibam, né? Mas... A nossa é bem... É bem complicada nesse quesito aí. Mas enfim... Teimosia é apelido, né? É sobrenome. Complicado. Mas beleza. Aí enfim... Levamos ela pro médico sábado. Passamos o dia inteiro no médico. Tomando soro, fazendo exame. Aí qual que era a suspeita do médico? Suspeita inicial. Dengue. Fizeram o teste. Deu soro. Teste deu negativo. Tomou o soro. Melhorou. O que que o médico fez? Ele falou... Ó, eu não posso afirmar que é dengue. Porque... Apesar dela ter todos os sintomas de dengue. Dor no corpo. Tinha... Pessoal que tiver... Comendo aí, pula um pouquinho, tá? Por favor. Mas enfim... Ela tinha... Gorfado. Vamos falar bonito, né? Tinha gorfado. Tava com febre. Todos os sintomas de dengue, né? Inícios de dengue. Sintomas. Todos. Aí ele falou... Pô, o teste deu negativo. Só que pelos sintomas, com certeza, ela tem dengue. Aí ele falou... Faz o seguinte... Leva ela pra casa, já que ela melhorou. Do soro. Leva ela pra casa. Agora. Eu vou medicar pra dengue. E segunda-feira... Que é hoje... Hoje, segunda-feira, 18. Você volta aqui. Vamos fazer o teste. Vai dar positivo. Foi nesse nível. Ele falou que no começo... A dengue... Eu não sei como é que funciona a dengue, tá, pessoal? Eu não sei. Ele falou que no começo... A dengue... Ela... Cara, eu não sei como ele explicou, mas... Num resumo. Você pega a dengue, você faz o teste. Se você tiver muito no começo da dengue... A chance do teste dar negativo... Ela existe. E deu. Aí ele falou... Pô, isso com certeza é dengue. Sem sombra de dúvidas. Medicou. A minha avó melhorou. Inclusive... Hoje ela tem que ir lá de novo. Tomar soro. Fazer o exame. Enfim... Bem provável que é dengue. Hoje ela acordou de novo. Mal zono. Com muita dor nos ossos. Reclamando e tal. Então, enfim... Ele falou que não... Que provavelmente seria dengue mesmo. Não ia ter muito... Muito ponto de correr. Medicou e tal. Melhorou. Beleza. Aí, enfim... Acabou, pessoal. Cresci nesse meio tempo aí. Sábado e domingo. Por conta dessas paradas aí também. Eu fiquei fora. Não consegui adiantar vídeo, né? Eu não tenho vídeo... Adiantado pro canal. E aí, de quebra, cara. Pô, questão de saúde é complicado, né? Saúde, galera. A gente só tem uma, né, velho? Tem que cuidar. Então... Tipo assim... Rola essas paradas, por exemplo... Do estado. De tipo assim... Alô. Venha pra cá. É outra cidade. Bicho, vai pegar o carro e aí. Entendeu? Você perde um dia inteiro nisso. Até você ser atendido. Receber as paradas. Aí, por exemplo... Saúde. A minha avó foi coisada aqui na cidade mesmo. Atendida. Só que é foda. Porque ela passa, às vezes, 3, 4 horas no soro. Porque parece que vai medicamento junto. Pra dar uma... Uma aliviada e tal. Não sei como é que fununcia, não. Mas... Enfim. Aí você... Cara, você perde tempo mesmo. E como eu não adiantei vídeo... Nem sempre isso acontece. Mas como eu não adiantei vídeo, pessoal... É mamada, entendeu? É mamada, cara. Não tinha muito o que fazer, não. Como eu queria que o meu... Meu amigo Atrox tivesse esperado o penicill dive, cara. Porra, ele iniciou o dive comigo um pouquinho longe, né, cara? Esperava... Eu chegar mais perto, amigo. Demorei demais... Até... Dar dano. Porra, brother. Falar pra você, hein, cara. Que merda você fez, cara? Você é muito ferido aí, vindo, cara. Todo respeito é Atrox. Tua noção é pífia, cara. Mas enfim, então é isso, galera. Explicado aí todos os trambites. Sempre que rola a questão de saúde, galera. Se eu não tiver vídeo adiantado, vai acontecer isso aí, tá? Eu falo isso por quê? Porque tá acontecendo, cara. Esse começo de mês, como eu falei... Bicho, eu tô quase mais fora do que aqui no canal. Não tanto, né? Uns 5, 6 dias já. Mas a gente tá no dia 18. É foda, cara. É foda. Só que, tipo assim... Mano, às vezes fica um ano inteiro e não dá nada. Só que... Mano, questão de saúde não tem jeito, né, pessoal? Mano, se tem algum problema, tem que ir atrás, mano. Tem que ir atrás, tem que resolver. E é basicamente esse o recado que eu tinha pra... Pra passar pra vocês, tá, galera? Então me perdoem aí a ausência. Espero que vocês possam me entender. Eu gosto, sim, dos senhores. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra fazer a explicação. Pra me justificar pela ausência. Só que, cara... Eu nunca vou colocar o meu canal com prioridade, né, cara? Em relação à família, pô. Não tem jeito, não. Então, enfim. Eu só quero que vocês entendam isso aí. Certo, rapaziada? Bom, e agora? Banirão o meu boneco. Cara, minha karma, ela quer... Ela quer assistir, velho. Pô, amigo, mas nós não podemos matar os caras do bot então, velho. Não podemos matar os caras do bot não, porque o nosso midi, ele tá só puxando ali. Meu amigo agora, ele pensou que ele ia lá. Cura ele aí, soraquinha. Cura aí, que o teu amigo precisa de ajuda, brother. Ele precisa de ajuda, brother. Quero ver você curar mais do que eu dar dano, irmão. Isso eu quero ver. Fora que eu tinha dado uma calcumite, se eu não me engano. E aí eu desci, né? Mas, pô, a oportunidade era muito boa pra não ir lá pro bot, velho. Bom, resumo da ópera aqui nesse meio tempo. Pegamos larvas, pegamos dragão, gancamos o bot. Então toma, então. Toma esse jungle diff, brother. Vamos aproveitar, vamos passar a mão aqui nesse blue, né? Porque ele me fez um favor antes e roubou meu head. E isso é óbvio que não ficaria desse jeito. Lógico. O cara mandou um emoji puto. Ah, é? Eu tenho emoji aqui? Então toma então pra você, tá? Então toma pra você, cara. Bom, Lee Sin... Está ali. Ali está. Nossa, que meiação merda, cara. Alguém pegou referência ou não? Deve ter pego, né? Não é possível. Ei! Amigo! Amigo! Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Não tem como, né? O cara tá levando ele sim literalmente pras larvas. Então eu já pressuponho que as larvas vão ser deles, né? Então é fazer o dragão, cara. Não tem jeito, rapaziada. E a karma tá como? Pitbull do bot. Visão você teve. É isso aí, cara. Regaça ele mesmo. Xinga ele mesmo. Faz ele tiltar, faz ele começar a digitar e me xingar também. Filho da puta. É sempre assim, cara. É sempre assim, rapaziada. Lee Sinzão na bot lane. Rolou uma ult ali, eu não entendi nada. Killing Sprida Fiora. E eu tô fazendo o deir de re-destruir do first item, cara. Eu juro pra vocês que eu pensei que eu tava de master, cara. Meu Deus, cara. Eu tô fazendo isso tudo no automático, cara. Vai ser o deir AD. Foda-se. É isso, rapaziada. Hoje vai ser um deirzão AD piroca pra vocês, tá? Não dá pra revender build. Pô, não tem condição nenhuma isso, véi. É fazer os itens que dá. Pô, pior que fiora é foda, né? Ela literalmente vai desviar. Deslizar, melhor dizendo. E acabou-se. Uau! Você quer virar dano contra o meu deir, brother? Você é um merda. Porra, tá de palhaçada, cara. Na moral mesmo, vou falar que nem o Silvão. Você com esse corpinho violão vai querer bater de frente com um Neandertal em Brutamontes da caverna, cara. Eu pego meu porrete e mato um mamute, porra. Tu acha que eu não vou vir regaçar você no cacete, filha? Caralho, mas então ele tem um arde aqui dentro. Aí ele bota uma pinkzinha pra sair. Caralho, é brincadeira isso aqui, né, véi? O Atrox, ele podia me ajudar, mas ele tá preocupado demais ali batendo nas larvinhas dele ali, cara. Nas larvinhas não. Tá preocupado demais ali no... No coisa dele, né? No topzinho. Então tá bom, né? Tá bom. Cada um com suas prioridades aí. Licinzão veio aqui, roubou uma. Parabéns pra ele. Deu cinco pra gente no final. God. Cinco larvas é broken, rapaziada. Cara, o Atrox compra essa briga e perde isso ainda, cara. Impossível. Amigo. Será que ele consegue beitar pra dentro da moita aqui, véi? Será? Não tenho flash pra pegar o cara? Eu tô de dia de flash, cara. Eu tô de dia de flash com o rei, mano. Rapaz, vou falar um trenzinho pra vocês, rapaziada. Como é que esse rei aqui tá sendo bizarro de bom, cara? Na moral... Meu irmão, você tá de rubris, de Atrox... Irmão, aqui pra você, tá? Chega. Já pingou demais, cara. O pouco que você pingou já foi muito, irmão. Você reclamou que o Licin tava te campando no começo do jogo. Eu venho aqui, te dou a lane de presente. A gente mata a Fiore, eu acho que duas vezes já. E o desgraçado reclama. Ainda. Nossa, mas você está pegando as kills e a wave dele, sim? É óbvio que eu estou fazendo isso. Por que eu não faria isso? Se eu tô deixando de farmar a minha jungle... Eu tô deixando de ajudar as outras lanes... Pra ajudar um cara que tá fazendo a Atrox Letalidade... Perdendo lane desse jeito e não para... É óbvio que eu vou... Que eu vou pegar os minas, que eu vou pegar aquilo... Que eu vou pegar tudo que eu consigo, rapaz. É óbvio, meu amigo. Inclusive, já toma ali ping da Oriana a mesma vez, né? Rapaz, esse jungle é um bagulho muito chutante, cara. Nossa Senhora, velho. Tem que ter paciência, cara. Tem que ter paciência. O Licinzão... Tá enorme, rapaziada. 5 barra 1 barra 2. Se pá até mais agora, não sei. Vamos ter que dar nesse Lee ainda, cara. A questão é... Como, rapaziada? Como faremos isso? Será que dá? Não dá. Beleza. Ou será que dá? Nossa, se eu tivesse vindo aqui direto, velho... Putz. O cara, tinha um Atrox no top e ele tepou o bot? Sim. Literalmente. Defende, tô com você. Pode ir. Cara, vai tomar no cu, mano. Eu dei um stun ali na Fiora. Que acabou comigo, mano. Bora, eu pego o teu time, irmão. Fique tranquilo, brother. Uma hora, né? Pega o teu timezinho, cara. Eu queria defender esse top aqui, mas com a merda que eu fiz lá, cara, me dando o stun, já acabou a chance de defender isso aqui, né? É melhor eu só meter o pé mesmo, aceitar que o cara levou, que ele foi melhor do que eu. E meter ele pé, rapaziada. Eu tô com muito gold. Tô ficando grande e tô ficando obeso. Olha, olha. Olha, quem pega essa referência aí? Nossa Senhora. Ninguém, talvez, né? Ou será que sim? Vai saber. Se alguém pegou, mandem nos comentários. Beleza, vamos de base. Cara, aqui é Titânica, Brasil. Aqui, bicho, é Grevas. Aqui é Titânica. Moleque, esse aqui vai ser o melhor UDIR da galáxia, tá? Na moral, esse aqui é o melhor UDIR do mundo, cara. Vai ser esse daqui, cara. O UDIR, bicho, com build Mastery. Totalmente sem querer. Puta merda, né? Totalmente sem querer. Totalmente, totalmente. Não sei se consigo fazer isso aqui não, viu? Perigoso não é pouco. Pessoal tá fightando lá no mid. Vou aproveitar, né, cara? Vou aproveitar. O cara mandou uma ajuda nesse mapa. Ajuda nesse mapa. Cara, vocês viram o que eu vi? Mano, o Lee Sin deu um chute sônico no próprio cu, cara. Moleque, se vocês não repararam nisso, volta no replay ali pra vocês verem. O cara deu um chute. Ele deu um chute e flechou. Depois o chute entrou dentro do cu dele, cara. O anda a sônica. Mano, que bagulho bizarro, cara. Que bagulho bizarro. Mas beleza, enfim. Estamos com três dragões, rapaziada. Enormes. A ceninha fez muita boa ali pra mim. Deu uma ult que, mano, salvou legal. Cena tá fidada. Moleque, eu tô enorme com esse gear, cara. Enorme. Eu vou ver se eu fecho essa titânica. Pô, é porque é complicado, né, cara? O Lee Sin letal, ele destrói o meu boneco. A real é essa. Será que ela vem pra cá, velho? Também não sei se eu ganho até lá, não, velho. Pra ser bem sincero. Também não sei se eu aguento, não, cara. Acho que eu só limpo essa wave e vaso. Eu não sei se eu posso comprar a briga com ela, não, cara. Eu acho que eu deveria ter tentado. Mas como tem Soraka, velho. Vocês viram como foi difícil matar o Smulder, né? Eu não sei o CD da Soraka. Então. Joga cordinha nesse cara, irmão. Porra. Ele tava sozinho, brother. Jogava correntezinha nele ali, cara. Acorda. Beleza. Pô, pior que a gente farma isso. E não ironicamente falando, a gente tem o nosso item. Eu acho que temos. Caraca, God. God, God, God. Eles vão lutar no próximo 100%. Tá falando de dragão, né? Bem provável. Perdi o momento. Beleza, cara. E agora é nós. Somos nós. De o Deer contra a Safiora. Ih, vai ser nós e... Cinco capangas ali, ó. Em geral subindo. Deixa eu sair. Cara, não sei, mano. Ela tem uma hidra, eu tenho uma. Ela tem bota, eu tenho outra. Ela tem um item, eu tenho outro. Será que ela dá conta de me matar? Nice. Deu pra deixar aqui o Patrox. Vocês viram que eu não hitei? Teve um motivo, inclusive. Não acho que isso dê certo não, cara. Mas, vai aqui, né? Vai aqui, cara. Moleque, neutralizado pro Brother também. Perdi o time do Arauto. F. Mas também tem problema, não. Ele pelo menos foi invocado, né? Hoje em dia não tem essa palhaçada dele não ser invocado. Então só dele ter sido invocado já tá ótimo, mano. Eu acho que aqui é death dance, viu, rapaziada? Eu acho que aqui é death dance, mano. Ou será que aqui é quebra-passos pra dar lentidão? Hum, dúvida cruel. Trindade pra dar dano. Eu não posso fazer isso porque... Ah, porque eu já tenho um negócio. Nossa, então é trindade 100%, véi. O pior é que é trindade 100%, véi. Brother, tu não brinca demais comigo não, cara. Na moral. Tu não brinca demais comigo não, cara. Eu sou o melhor Odir do mundo, cara. Da galáxia, eu falei, né? Eu sou o melhor Odir da galáxia, irmão. Não pensas que tu podes contra a minha pessoa? Porque agora eu virei um português. Palhaçada, né? Dá uma passadinha aqui. Aproveitando que eu virei um português e já aproveitei e roubei o ouro do cara. Olha lá, se fudeu. Brincadeira portugueses, desculpa, tá? Desculpa o caralho. Devolvo o nosso ouro. Tá bom? Detalhe, eu sou paraguaio. Não tenho nada pra receber, mas eu quero nosso ouro. Morro no Brasil, então o ouro é meu também, né? Apontou. Então venha, seu demônio. Vai pra onde, morgueminha? Fala comigo, meu amor. Ai! Eu não sou burro? Eu vou pelo lado, aí você vai ter que stunar alguém. Ou você escolhe eu, ou você escolhe ele. Escolheu ele? Adivinha só o que que vai acontecer. Tu vai morrer, mulher! Então toma. Rapaz, nossa troca está como, rapaziada? Está ficando grande. Era fazer baron aqui, né? E eu estou como? Puxando mid. Parabéns. Quero a baron 100%. Mas está bom. Na pior das hipóteses, velho. A gente leva uma torreta aqui também, eu acho. Espero eu, né? E digo mais. Não era nem torre. Era Drake. 100%. Será que dá? Eu estou dando lixo para os caras. Meu time está fazendo baron. Não posso fazer o que eu quero aqui, não, velho. Espera aí, deixa eu garantir que ele vai resetar. Aí eu vou fazer o que? Eu vou puxar o bote. Os caras vão tudo ali, eu acho. Então é que eu não sou bobo nem nada. Vou puxar o bote aqui, velho. Não querem fazer dragão? Faça um dragão aí, rapaziada. Faça um dragão aí que eu vou dar uma... Uma passeadinha aqui, beleza? O pessoal está fightando lá em cima. Coisa linda, coisa bela. Parabéns. Fizeram o dragãozinho. Agora eu venho aqui. Maceta essa torre no tapa. Uso minha passivinha. Dou um olézinho aqui. Jogo o negócio completamente torto. Mas funcionou. Saí vivo. Matei a Lux. Fizeram o dragão. Levei a torre. O que ter um macro bom não faz, né, cara? Não querendo pagar uma de... Uau! Que macro lindo! Mas, pô, a maior parte da rapaziada ia fazer o quê? Ia dar B, mano. Essa é a verdade. Desistir do dragão ia dar B. Eu tô como, irmão? 220, rapaz. 220 a todo momento. Aqui não tem dessa, não. A todo momento, irmão. Pensando sempre... Dois passos na frente do inimigo, rapaz. Let's go, meus queridos. Não peguei a alma, mas... Eu acho que a gente ganhou o jogo nesse meu tempo, viu? Não sei. Pode ser que ainda seja cedo demais pra falar isso, né? Mas, cara, a gente fez um arromba ali, cara. Igual o Atrox, você arrombou legal ali. Beleza, cara. Beleza. Levar isso aqui também, né? Passa tudo pra cá. Vamos pegar o redzinho ali que tá... Tá nascendo. Como eu... Eu fiz uma build de dano, galera. Eu coloquei pontos no Q e no E. O Q porque, né... Escala com damage. Attack speed e tal. Combina. E aí eu coloquei os pontos no E pra pegar a rapaziada. Tipo, todos, né? Literalmente. Eu tenho seis pontos no E e seis no Q agora. Justamente pra... Pra pegar os caras na perna, galera. Porque eu não fiz defunto. Eu não fiz nada de... De speed. Aí, tipo assim, eu acho que... Né? Ficaria maneiro. Já que eu tô sem Ghost. Botar os pontos tudo no E. E aparentemente funcionou bem, hein, velho? E eu juro pra vocês que eu não tinha visto, tá? Acho que eu vou colocar todos os demais no W agora. O Rzinho foi pra limpar a jungle, tá? Inclusive... Ladies and gentlemen, recebam o famoso frangolino do 7 a 1, meus queridos. Tá lá. Presente mais uma vez. 4,900 de ouro. Trindade pra nossa pessoa, por gentileza. E agora, mano, agora dá pra fazer um defuntinho. Esse tem MR. AP, melhor dizendo. Tem, mas é pouca coisa. Pô, eu acho que dá, hein, galera. Eu acho que dá pra meter um defunto aqui. Qualquer coisa eu faço um Jack Shulate Game. Uma Witsand no Mandíbula. Cê é louco. Mas dá pra fazer muita coisa, cara. Gostei. O melhor UDI do mundo, galera. O melhor Uderzinho do mundo. O cara meteu uma build de Mastery, praticamente. Taco inacreditáveis 3,500 de vida. Não, você pode correr o quanto você quiser, filho. Vai, eu vou tirar o teu stun agora, irmão. Boa. Tome o casinho aí, vai. Beijo, beijo, beijo. Um abraço pra você, meu querido. Um abraço. Caiu uma vez no stun desse cara. Mais do que uma vez eu não caio. Pode ficar tranquilo. Pode ficar de boa, meu querido. Bom, e se tiver alguém assistindo o vídeo até agora... E não deixou o like... Não pedi like nesse vídeo, né? Rapaz, acabou. Por favor, deixa o like aí, galera. Custa muito, não? As fortalecidas aí, cara. Banirão o meu boneco. Banirão o meu Mastery, cara. Tive que... Dar uma improvisada, cara. Não sei o Uga Uga. Fiz rei sem querer. Mano, no final... Improvisamos na build também, e, velho... O monstro saiu da jaula, tá? O monstro saiu da jaula. Eu queria terminar esse vídeo dando ICA em alguém, velho. Não vou mentir, mano. Dá um ICAzão. Mano... Bisonho. Ui, ó o daninho que o cara tomou ali atrás. Vem a wave, vem a wave. Cheirinha quase já foi de base. Quem vai de base é o meu time aqui, cara. Ó a merda. Estãozinho só pra ficar... Mac Melt? Foda-se. Peguei o meu ICAzinho, rapaziada. Tinha que terminar fazendo isso, cara. Precisava, galera. É isso então, meus queridos. Fizemos nossa gameplayzinha aí. Muito obrigado, geral, que assistiu... El videozão. Se não, deixou o seu like, rapaz. Já te falei, deixa o like aí. Me ajuda, rapaziada. Me ajuda que eu tô precisando, velho. Muito obrigado aí a todos vocês que assistiram esse videozinho até o final. Aproveitando que hoje é segunda-feira. Desejo a todos vocês uma ótima semana pela frente. Se cuidem. Fiquem todos na paz. E eu espero vocês aí em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta.